Para elucidar, usando um certo didatismo, quais são os tipos da dengue? A gente chama de 1, 2, 3 e 4. É bem simples mesmo. Dengue 1, 2, 3 e 4. Mas tem a dengue hemorrágica. Aí são complicações, né? Então a gente sabe que a dengue, na sua forma clássica, que a gente chama de dengue clássica, dá febre, dor no corpo, mal-estar, joga um indivíduo na cama, improdutivo para o trabalho, mais de duas semanas, uma recuperação lenta. Mas alguns casos evoluem para as formas graves. Eles apresentam sinais que a gente chama de alarme e às vezes evoluem com hemorragias, com sangramentos e até o óbito, né? Como eu comentei, mais de mil mortes aconteceram nos últimos, ou quase mil mortes aconteceram nos últimos anos. E a vacina, tem um dado que eu acho extremamente importante comentar, que para as formas graves, ela protege cerca de 90%, 93% da eficácia da vacina. Para qualquer dengue, a eficácia é de 65%. O que eu quero dizer com isso? Se eu vacinar três indivíduos, dois não vão ter dengue nenhuma. Um ainda pode ter o que a gente chama de falha vacinal. Se eu vacinar dez indivíduos, nove deles, se algum deles tiver dengue, nenhum deles, ou só um deles, pode ter uma dengue grave. Ou seja, 93% para prevenção de formas graves da doença e 65% de prevenção para qualquer forma de dengue. Uma vacina extremamente eficaz e segura, né? Há contraindicações? É, há gestante, como a gente comentou, e indivíduos que tenham alguma condição que interfira na sua imunidade. É uma vacina que a gente chama de vírus vivos, né? Como sarampo, como catapora, como febre amarela. Então, há algumas restrições para essas populações. Diga, né?